Pessoal, estamos aqui nesse dia maravilhoso e hoje é o dia das mamães. Nós vamos para a casa da mãe da Emília e vamos também passar na casa da minha mãe. Estamos aqui. Emília e a África e o Davi ali. Muito lindo aqui. Veja, eu estou muito pequeno. Veja ele com o sol no rosto. Então é isso, galera. Daqui a uns 40 minutos estaremos em Betim para o café da manhã. Tudo começa no café da manhã. Olha que dia lindo. Olha que dia maravilhoso. As plantinhas, o céu. Maravilhoso. Então é isso. Tchau. Nós estamos aqui com a Emília, fazendo maquiamentos. Fiz aqui com o Davi. Vou mostrá-lo. Está tudo bem. Emília, em bola. Telefones. Olha que maravilhoso. Então, pessoal daqui, olha... O trabalho está gravando? Gravei, mas gravei em uma resolução aqui. Estava legal. Daqui a 41 minutos está ali no celular. Uma hora. É justa. Pessoal, já chegamos em Betim. Gastamos uma hora na padaria, está ali na casa da Dona Antônia. Gastamos. Está aqui ela. E está aqui o Davi. Deitado aí. Que isso. Eu buzinei. Todo dia que a gente chega em Betim, ele faz isso. Olha lá. Ele fica aqui parado um pouco. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Estamos aqui no dia das mães, está lá o Davi na rede, olha como ela é bonita, que isso, o nome dela é Nanda, é Fernanda, ali é a Caia, acabamos de tomar nosso café, a Emile está aqui limpando a piscina, daqui a pouco vai ter piscina. Está limpado aí? Não pôs direito? Preciso do abridor de torneira. A minha me parou com a música, graças a Deus. O que? O que é a minha? Do abridor de torneira. Está engraçado com esse vestido. Preciso do abridor de torneira. Isso, abre aí, então. Abre a torneira, está igual o episódio do Chaves. Abre a torneira. Está igual o episódio do Chaves, gente. Abre a torneira. Eu não sabia desse episódio. Não, não viu esse? Que gentil, você nunca viu esse? Abre a torneira. Pegaram para piscina. Eita, Beto. Agora nós vamos te dar, nós vamos... Olha que xixinha. Eita. Olha essa bichinha aqui, xixinha. Vai sair, Lu. Vamos sair lá. Vai sair. Eu vou te dar essa água, eu vou ver. Olha. Gostei dessa bichinha. Olha, gente. Esse bichinho está fedendo. Como é que é? Olha. Uh. Olha, ele ficou. Não brinca com ele de lá. É carinho. Tem que esconder. Vai, Gabi. Conta aí para ela se esconder. Eu conto. Vai. Eu conto. Vai brincar? Vai. Está indo. Está indo. Já esconderam? Já, já. Está boa. Está bem boa. Vou achar um por um. Então vai. Vai ser fácil achar eles. Vai ser fácil. Eles sempre escondem no mesmo lugar. Essa bichinha. Essa bichinha. Hum. Nós estamos bem escondidos. Ah, achei um aqui. Achei pelo barulho. Ah. Achei a Caia. Achei. Ah, achei a Minnie. Ah, eu vou. Olha o Davi. Falta só a Nanda agora. Eu acho que a Nanda deve estar no banheiro, né? Ela só pode estar no banheiro, não estão na área de lavar. É lindo daqui. Eu tenho que falar um, dois, três, salve. Um, dois, três, o nome da pessoa. Pô, cadê a Nanda? Me ajuda a achar a Nanda. Ah, é a Nanda. Vamos achar a Nanda. Me ajuda, gente. A Nanda e minha sonha já estão. Será que ela está lá na avó? Todo mundo achando a Nanda. Ah, só pode estar na avó. Só pode estar na avó, Nanda. Até todos. Não, ela não passou a ver, não. Nanda. Nanda. Alguém viu ela aí? Nanda. Nandinha. Cadê você? Achou a Minnie ela? Alguém achou ela? Não. Será que ela está aqui debaixo dessa cama? Não está. Ela deve estar lá do outro lado. Ela vai estar aqui, então. Nanda. Está fechado. Olha a chave aqui. Achou, Davi. Olha a chave aqui. Ué, a Nanda sumiu. A bicho. Existe muita água aqui. Será que ela está aqui? Já saiu de água. Nanda. Aí tem bicho. Não, aí tem bicho. Nanda. Olha, ela sumiu mesmo. Que isso. Ela está bem escondida. Você não bateu ninguém. Você não conseguiu achar ela. Papai, você bateu ninguém. Não bateu ninguém? Nem. Então, pessoal, a Nanda sumiu. Ninguém sabe onde que ela está. Olha, eu vou começar a achar. Ela não foi achada? Pode sair, Nanda. Você ganhou. A Nanda ganhou. Cadê ela? Alguém viu ela? Achou? Ela está aqui. Olha, ela está aqui. Ai, alguém arrasta. Chegaram. Alguém abre. Chegaram. Dia das mães. Chegaram. Chegaram. Uhul. As mães, elas ganharam flor. Uhul. Chegaram. Ei, Gabi. Minha melhor amiga e a Minnie. Que foi, Minnie? Que foi, Minnie? Dá um abraço aqui na titia. O que aconteceu? Conta para a titia. Sônia. Feliz dia das mães. Obrigada, meu Deus. Abençoou. Eu gostei também. Olha, Gabi. Está me enchendo na piscina. Gabi, está me enchendo na piscina, Gabi. Uau, que lindo. Feliz dia das mães. Um presente para mim? É. Estou te filmando. Não, não. Está chegando um carinho. É, olha. Pode receber. Abre o seu presentinho. Abre, ela quer que eu abro. É. Mas peraí. Está bom. Deixe depois, meu irmão. Oi. Oi. Oi, mãe. Está bem. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães para as mamães. Nós já vamos entrar na piscina, Minnie. Olha. Olha. Ganhou um presentinho. Ah, não tem porquinho. Você queria esse porquinho, não era? Que amado, tenho um coração. Amado. Falei, ela estava querendo esse porquinho. Meu porquinho. Amor, já estão de olho nele, viu? Não, pior que agora está tão difícil moeda. É, está tão difícil moeda. Mas eu guardarei com carinho. Isso. Obrigada. De nada. Você pode, é, colocar na sua sala. É. Vou lá. Isso. Meu filho. O que é isso? Está com sua mamãezinha aí? É a segunda mamãezinha. Olha essa mamãezinha. Já deu o presente dela? Já. Já dei. Tirei foto dessa bonitinha. Oi, Emília. Depois me lembrei. Esqueci de tirar foto com... O que? Com o povo da Júnior, né? Só com a... Oh, é mesmo. Estamos enchendo. Depois me digam a foto. É mesmo. É. Não pode perder a foto. Não pode. Não. Olha a Minnie, gente. Olha o Lucas. Nós vamos entrar na piscina. Ai, que graça, mãe. Que graça ela. O que foi? Ai. Ai. Oh. Que triturador que é esse? O que é isso? Está muito difícil achar comigo. Elas estão escondendo de você? É. Que isso, prima? Está repetindo. As gêmeas estão escondendo a Gabi. Não. Eu já estava brincando. Esconte, esconde. Ah, tá bom. Porque a gente escondia da Nádia quando ela vinha pra cá. Não. O que é isso, Lucas? Vamos mostrar aqui, ó. A gente escondia da Nádia e da Fernanda. Aqui, me empresta, hein? Nossa, agora são as gêmeas. Nós estão lindos. A gente escondendo muito bem. Espera aí. Eu empresto. Eu ia fazer o pudim agora. Eu posso fazer primeiro? Pode. Tinha um bonitinho. O pudim demora. Pode falar o que é? Não pode dizer. Vai, Minnie. É o quê? Pode dizer. Pode dizer se ninguém está demorando. Espera aí. Ela está fazendo. Não vale. Não vale. Vale. Por que não vale? Quem vai acabar com o rato? Subi na árvore. Subi na árvore. E eu tenho a caça da árvore. Lagartixa, aranha. Lagartixa. Pato. O que é isso? O que é isso? Manoinha. Abraçando a árvore. Abraçando a árvore. E calando a árvore. Calando. Calando. Lagartixa e a árvore. Pode falar. Pode falar. Não. Já foi. Não vale. Vai de novo. Tem que ser macaco, então. Pode ser macaco. Não. Macaco. Aí. Macaco. 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 O que que ela falou? Macaco. Macaco. Fala, Minnie. O que que é, Minnie? Não pode falar. É, não pode falar. Pode ser. Pode falar. Você nem quer acertar. É. Ninguém acertou. Vai, Minnie. A linda não quer deixar eu falar. Fala. Pode falar. Pode falar. Ninguém acertou. É o que? Tá bom. Vai outra pessoa agora. Vai, vai. Então vai. Ela que não for. A Nanda. A Nanda. Eu preciso de dois. Eu não vou falar. Vai a Nanda que não for. Não. A minha vez. Não, Gabi. É ela. Depois é você. Mas agora eu preciso de dois. Não, não. Daqui a pouco você vai falar. Deixa ela falar que ela não falou. É que você já falou, Gabi. Começou. Tá pensando. Tá pensando. Tá pensando. Nossa, só isso? Tá bom. Que isso? Acertou, hein? Arrasou. Tá. Jogador de futebol. Que isso, Davi? Tá boa. Que engraçado, mano. Ah, o Lucas. Eles foram pegar a bola. Quem que é? Minha vez. Então vai. Vai, você. Você. Ela acertou? Vai. Ela acertou, ué. Vai. Pilates. Acertou. Pilates. Arrasou. Vai, ué. Só acerta aí, ué. Alisson. Vai, mas pra acertar uma coisa dessa, que ilates. Ilates. Tá pensando. Tá pensando. Tá pensando. Tá pensando. Tá pensando. Tá pensando. Tá demorando. Tá demorando. Coelho. Não, cargurum. É coelho ou cargurum? Ah, coelho. Tá bom. Eu tô participando também, só que eu tô filmando. Quem vai acertar? Eu acerto. Avião. Quem se falou primeiro? Eu falei. Avião. Quem falou? Então deixa eu, que eu não fui. Deixa eu. Deixa eu. Deixa eu. Deixa eu, Emília. Deixa eu. Não. Espera, espera. Que isso? Se eu, emília, se eu, emília. É coelho, emília. Eu também falei. Eu também falei. Eu também falei. Eu também falei. Tira o balão aí. Isso. Ah, eu não vou fazer. Deixa eu. Esqueci pelo por causa disso. Pode ir. Então vai. Deixa eu. Vai, deixa eu. Vamos. Vai, vai. Vai, a bola. É isso, meu Deus. Vai, Dalvinha. Ok. Vai, Dalvinha. Vai, vai. Seu Blindão! Seu Blindão! Doido! Doido? Cavalo? Seu Blindão! É o quê? Cavalo! Cavalo, é você! É o Alisson, é o Alisson! Vai! É o Alisson! Olha lá, gente! Olha a gente! Coice de cavalo Acertei Agora é eu Vocês não vão acertar essa não Passarela Filano Modelo Ela que falou Ela que falou Vai Não começou É isso que é isso Tem que ser de tudo Ai, para Pode ser animal Pode ser artista, produção Faz uma produção aí Nadadora 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 Quem falou Quem falou Vai, vai, vai Vai ritar Pode ser Ainda não começou Faz a profissão Vai logo Vai logo Faz preguiça Faz preguiça Eu não estava aqui Não estava aqui Vai, vai, vai Desenhando Desenhando Professor 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 O que é isso Não estou nem tempo De raciocinar Escalando Escalando Cadê? 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 Eu estou nem tendo tempo De raciocinar Já estou acertando Coitado O que é isso? O que é isso? Isso é uma cadeira Ela já estava toda triste Os alunos são tristes Maluco Atacardíaco Atacardíaco? Atacardíaco? Puxa vida Estátua da liberdade Super homem Super homem Vela Vela Estátua 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 Não, fala aí Uma profissão Uma O que é isso? É o atomeiro A mão do cheiro Pizzaiolo Pizzaiolo? Enchendo o pneu 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 Para cortar Derrote 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 Nossa Que graça Quem é agora? Vai Então pensa É Pode ser animal Profissão Artista de televisão Artista Pode ser artista Programa de TV Peraí, peraí Gente É que eu nunca Saio para fazer Não, não dá não Deixa ele Está atrapalhando Pensativa Não começou Não, não começou Tem que falar Deu um tanto de ideia Deu um tanto de ideia Minha Valente 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 É difícil Pulando pedra Pulando as pedra Não Ninguém Coelho Não Mas não acertou Ninguém acertou Mini Atravessando o obstáculo Não 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 Gente Pulando corda Astronauta Nossa Astronauta Tá bom A Gabi A Gabi não foi Né Só uma vez Deixa a Gabi Eu também É mesmo Deixa a Gabi A Mini Explicando Explicando a matéria Da escola É Era professora Professora Deixa a Gabi Parte no meu lugar Gabi Deixa a Gabi Agora Depois a Mini Vai A Gabi A Mini Vai Faz aí Tá Desci Ó Tio Chico Ó Tio Chico Ó Tio Chico Super Homem Super Homem Mini não tá gostando Tá Tá E baléia Vai, vai Coelho Balé Balé Não Balé Aula de balé Baléio Aula de dança Quem falou da Sarina Quem falou da Sarina Vai É a Sarina A menina fez Ela fez sim Skatista Ah tá Tirando nu Amém É a Selina É a Selina É a Aquinas ross El Amém Baí Tio Chico Cal Lou Nó B Applicó Ex Fer intra 전� Eu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma